Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aquele caldo a gente já está fazendo o que a gente usa na preparação aqui. Vai levar um boi que já tem o caldo pronto. Pô, para de olhar aí, mano. Vai, mano. Deixa eu fazer o bagulho, pô. Isso é um chato, velho. Não sei cozinhar profissional, mas eu sei fazer só p***. Vamos ver. A cozinha maravilhosa de nariz. Ô Henrique cozinhando. Você temperou a carne? Temperei. Cozinha de óleo. É óleo isso aqui? Das vinte. A cozinha não é minha, né, meu? Pera aí também. Deixa ele cozinhar, JPG. Vai subir um fogo aí, mano aí, p***. Sofa, sofa, sofa. Aí, Phil. Pô, Phil, você faz isso toda hora, né, meu? Toda hora você faz isso aí. Você quer botar um fogo na cozinha, né? Tá bom, tá bom. Já tá bom, hein? Vai, deixa eu tirar. Tá aqui, ó, tudo. É, tem um show marcado em São Paulo e você vai ter que ir lá, tio. Vai lá no seu show fazer o quê lá, mano? Tá louco? Fica de cheerleader no palco lá. Vai cantar lá comigo, tio. Vai cantar? Legal. Tem umas duas gritadas lá que dá pra se fazer. Ó. Prato limpo, apresentação, hein? Com a Bahia, é sucinho. Vai aí, Phil. Bom, vou experimentar agora tudo. Vai lá. Vamo vai. Vai pra baixo da mesa. Provado? Tá bem! Passei de fácil? Pessoal. Vai comer direito, Japones. Vai lá no mesa. Vou comer lá no mesa. Vou mostrar pra você comer aqui o bagulho no balcão. E aí, Phil? Tá bom? Tá. E aí, mano? Esqueci toda a letra, velho. Não, tá aqui, ó. Já tá lá na frente. Vamos, Rapinha. Aí, ó. E aí, mano? Beleza? Tá no esquema lá? Tá. Então, ó. Lembra? Eu entrava aqui... Eu falei terra de ninguém aqui. Lembra? Se tornam, tô forte, eles com poder nas mãos. Quem vai nos defender? Tá. Eu vou meio na sua bota. Aí você fala... Aí você tá junto comigo na segunda... É... Já tá? Vambora. Vem do lado. Tá aqui, mano! É... 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 Se tornou tão fortes, com um poder nas mãos, e vai nos defeser Eles peçam que vão, forçando de dia a palma na ação Estudar de sorteio, de brinca do anjo, nos fazem violentar Se tornou tão fortes, com um poder nas mãos, e vai nos defeserir Se tornou tão fortes, com um poder nas mãos, e vai nos defeserir Se tornou tão fortes, com um poder nas mãos, e vai nos afirma Alðiふ sekarang, com um poder nas mãos, e vai nos sério